Próximo vídeo. Tem 25 processos, 48.500, 11.12.2013, 4. Recurso administrativo interposto por FURNAS, Centrais e Anéis da S.A. em face do despacho 2.949 de 2013 da S.F.E. que trata da suspensão de pagamento base das funções de transmissão no ciclo 2011-2012 enquadradas no parágrafo único do artigo 33 da resolução normativa 270 de 2007. Diretor relator, doutor José Juroso. Com base em informações recebidas do INES sobre as indisponibilidades de funções de transmissão no período de junho de 2011 a maio de 2012, a S.F.E., por meio do despacho 2.949 de agosto de 2013, decidiu suspender o pagamento base das funções de transmissão de FURNAS a seguir relacionadas. Então, nessa tabela é uma quantidade razoável. Contra referida a decisão, FURNAS interpôs tempestivamente recurso administrativo, mediante o qual questionou somente a suspensão do pagamento base relativo à LT Itaberá, Tijuco Preto, 765 KV, Circuito 1. Segundo a recorrente, a disponibilidade dessa linha foi ocasionada pela falha no reator a ela associado, tendo a referida a linha retornado à operação 602 minutos após a ocorrência, ou seja, 10 horas e 2 minutos. O reator, por sua vez, apresentou em disponibilidade superior a 30 dias. Além do mais, a concessionária salientou que o retorno à operação da mencionada linha ocorreu sem a presença do reator em seu terminal e que esse fato não a levou a qualquer restrição operativa da função transmissão. Exercendo o juiz de reconsideração, a SFA emitiu o despacho 3.702, de 1º de novembro de 2013, mediante o qual acatou parcialmente o recurso. É o relatório. Procuradoria. A questão aqui é essencialmente técnica, não há provocação nem demanda jurídica, se examinada pela Procuradoria no caso concreto. Inicialmente, observa-se que a SFA se equivocou a proferir a decisão de acolher parcialmente o recurso, visto que, pela sua análise do pedido de reconsideração, os argumentos apresentados por Furnas foram acatados. Com efeito, observa-se que a SFA concluiu que a decisão contínua do despacho 2949 será ratificada de forma a considerar a suspensão de pagamento base apenas do reator associado à LT765, da Beirat e Jugo Preto, permanecendo inalterado os demais do referido despacho. De fato, verifica-se dos autos que assiste razão a recorrente. Isso porque, quando dá consulta à ONS para levantamento das informações sobre as funções de transmissão indisponíveis no ciclo 2011-2012, apuração de junho a maio de 2012, não foi detalhada que apenas o reator associado à LT teria extrapolado o período de 30 dias de indisponibilidade. Assim, uma vez constatada a veracidade dessa informação, e considerando que o reator e a LT são caracterizados e remunerados de forma independente, não restam as dúvidas que o despacho 2949 deve ser reformado para constar somente as funções de transmissão que merecem ter os pagamentos suspensos em conformidade com a Resolução Normativa 270. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto por Furnas e, consequentemente, retificado o despacho 2949-2013, de forma a considerar a suspensão de pagamento base apenas do reator associado à LT 765 Itaberá-Tijuco Preto, permaneceram inalterados os demais itens do referido de despacho. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que o retor ele decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto por Furnas, consequente, retificar o despacho 2949-2022-2013, de forma a considerar a suspensão do pagamento base apenas do reator associado à LT 765-KV Itaberá-Tijuco Preto, permaneceram inalterados os demais itens do referido de despacho.